Festures terá lançamento no Uruguai. Montevidéu, no Uruguai, vai receber o lançamento da 35ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado. Na oportunidade, que será dia 31 de agosto, os CEOs do grande evento de negócios turísticos das Américas, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, entregarão o convite oficial ao ministro do turismo do país, Tabaré Vieira, oficializando o Uruguai como o país convidado de honra desta edição do Festures.